Foi um agricultor que passava pelo local que encontrou o corpo, que tudo indica ser de uma mulher, já em adiantado estado de decomposição no meio do mato, nas proximidades da estrada de terra que liga poços a pocinhos do Rio Verde, perto da empresa Lorenzetti, antiga Sanitex. Estava passando aqui na estrada e senti um mau cheiro. Eu pensei, será que morreu alguma criação, alguma coisa aqui? Aí fui dar uma olhada, enxerguei até a princípio, pensei que era um porco. Aí depois que eu investiguei melhor, eu vi que era um corpo. No momento eu achei que era um porco, né? Falei, onde é que jogaram um porco aqui? Aí fui investigar melhor, percebi que era um corpo. Policiais militares, a perícia da polícia civil e a funerária municipal foram acionados. O corpo foi levado para o IML e aguarda reconhecimento. Em Poços, nas últimas semanas, não há nenhum caso de mulher desaparecida. A gente está aqui só para apurar a denúncia do cadáver encontrado e a perícia que vai dar o norte do que aconteceu.